Fala rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o Mano Jerry. Então rapaziada, hoje eu vou passar umas táticas de mapa aqui do mapa da Mirage, certo? Vou passar umas táticas aqui pra você estar usando aí nos mixinhos de clã e nos campeonatos. Então vamos lá rapaziada. Primeira cal rapaziada, vai ser o seguinte, vai de TR, vai fazer o seguinte, vai 5 palácios, a cal do Mano Traffic, vai ser a primeira cal, 5 palácios, aí tá, matou, ganhou o round, tá. Aí a segunda tática vai ser assim, vai ser volta olímpica, pá, aí ganhou o segundo round, terceiro round vai ser assim, vai 2 cavernas, 2 palácios e 1 B. O do B vai matar o do B, o do palácio vai matar o palácio e o do caverna vai matar o caverna. É isso rapaziada, vocês podem usar essa tática aí, pode confiar em mim que vai dar certo, valeu!